Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, depois de ter apresentado aí para vocês todos os detalhes dessa máquina aí, o 1938S do Bob Tutoriais, é óbvio que nós não podíamos deixar de fazer uma viagem com ele. Então galera, eu fiz aqui a minha personalização no bruto, botei aqui o reboque Noma Titanium, que também é do Bob Tutoriais. Esse reboque aqui galera, é um espetáculo viu, vem com um pack de skins, tem uma porrada de variação de eixos opcionais, granel baixa, granel alta, baú, baú cider, cara, reboque show de bola. Quem tiver interesse de adquirir o caminhão e quiser o reboque junto, deixar o link na descrição aí para vocês. Tranquilo? Então galera, estamos aqui no mapa Eldorado Pro, na versão 1.49 Beta. Estamos saindo aqui de Assis, com destino ao bairro Espigão. Estamos com a carga de fertilizante líquido do reservatório IBC. Certo pessoal? Está aqui a rota para vocês. 421 KMs. Peso da carga aqui, 19 toneladas. Beleza galera? Então, já peço aí que se você gostar do vídeo, é só deixar o like. Não gostou, clica no dislike. Comentários livres aí para críticas, opiniões, sugestões e avaliações à vontade. Link para compra, mapa, reboque, caminhão. Descrição do vídeo. O pack de rodas é free. E como eu já falei para vocês, o caminhão vem com som embutido. Então, eu estou usando aí, um dos sons para gravar a gameplay. Então galera, fiquem aí com a 1938S cortando o asfalto. Vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo. E aí... 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 E aí...